E onde? Worry friend Worry friend Come on Worry friend Come on Tente-se para lá Mas é sério Mostra o perfume de novo, por favor Gente, é o Worry Splash de Romã da Lúquitani E temos também Oh, yeah Nenhumor, yeah You're right I think I don't What about what? I know a thing I'm sorry Worry friend A gente tem gelatina Que é um sabonete, né? E temos hidratante Igual eu estava ensinando para as gurias aqui, então Ai, Vitor Vitor, é você? Vitor, é você que estava falando comigo sobre amigas ou não é? Por que assim? What is it, Gabriella? Eu não sei O que é isso? Por que assim? Eu não sei O que é isso? Meu Deus Ela é muito cheirosa mesmo Eu amo esses produtos Assim Não E assim, tá? Dica da Loura, tá? Então Oi, Jake Oi Oi Você passa Vou passar pouco aqui porque daqui é caro Então a gente vai passar E a gente passa no pescoço Então Eu não sei o que dizer Você vai falar português ou inglês? Baby Maybe Maybe I don't know A gente fala em baby sem querer Ó Aí você passa hidratante Com todas as áreas do pescoço Tá? Basta bastante no caso, né? Mas como ele é caro Aí A gente vai lá Ah E eu tomo banho Com a gelatina Tomaria no caso Porque eu não tomo Que eu guardo ela Tem outra coisa Saiu E ó Isso tudo Gente Isso tudo pra dormir, tá? Isso Pra dormir Oh Você fala inglês Ok Ok How are you? You okay? Duvido que você esteja manda Será que é? Gabriela É da Look Tanny, gente Tudo é da Look Tanny Então Eu não usei o Persplash dela Acho que eu prefiro comprar o mesmo Que o meu Do que comprar o dela Mas entendo, gente Fala português também Tchau